Oi gente, hoje eu vou estar trazendo pra vocês o vídeo em que a gente vai reagir ao rap do lobo da DC Comics Assim, eu amo a DC, eu simplesmente amo a DC Então a gente vai estar aqui reagindo ao fim da Liga da Justiça Eu falei que eu amava a DC num vídeo e a pessoa falou assim Ah, você nem sabia quem era o filho do Batman Gente, quando eu falo que eu gosto, não quer dizer que eu sei tudo Eu só gosto, eu fico eufórica, eu fico animada quando eu estou reagindo ao agradecer Mas eu realmente não conheço, o que eu conheço eu estou vendo com vocês Então, é isso, só porque uma pessoa falou isso mesmo E, é, realmente, eu não sei muita coisa Mas o que eu sei eu estou vendo com vocês Mas então, seja muito útil, se você é novo Pode estar aqui embaixo com a gente, eu sempre respondendo a todo mundo E pode estar deixando aquele like Então, sem mais enrolação Cadê? Bora para o vídeo Do Flash, mano, deve estar Ui, ui, ui E on time, esse gineo escasso Eita Eu não sei quem é esse lobo, não Gente, esse caralho Eu fui banido de ficar no inferno, também fui banido de ficar no céu Eu não fui aceito em nenhum lugar, eu me tornaria ronceira e morçal Já que eu não posso morrer, eu irei viver sendo radical Ele que se diverte, devora na própria raça As vezes pro inimigo, eu sou companheiro da presença A língua da justiça se tornou ao ridicado Pra matar todos os membros, eu aceito a recompensa Não faço contrato, quem me contrata, mas contra mim contrata a canata Contra a partida, com dessas linhas Eu sou o terror, não conto de fadas Sentido acusado, seja de longe ou perto Posso te rastrear do outro lado do universo Pro tal rocker chegou sempre, combate demais Apenas com o talento, é sem traquinagem Mano, não te deito, sua morte faz parte do meu passatempo Corpo, uau 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 Eita O Wolverine? O Wolverine não é da Marvel? Meu Deus Olha isso Caramba Como assim? Ai, é maldade, não, ai Oh 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 Olha a pose dele O Wolverine Não sei porque ele me lembrou muito o Yujiro O Wolverine Gente Caramba O Flash mandou muito nesse rap Cara, o Flash mandou muito nesse rap Fazia um tempinho já que eu não ouvia Mentira, eu ouvi uma música do Flash esses dias Cara, muito bom Muito bom Gostei Eu não conheço esse personagem Não conheço, eu acabei de conhecer ele Como eu falei Ele me lembrou um pouco o Yujiro Não sei porque Mas ele me lembrou um pouquinho Acho que toda vez que ele ia falar o lobo Eu achava que ele ia falar o Ogro Não sei porque Não veio isso na minha cabeça Mas então gente Foi esse o vídeo Se vocês quiserem me explicar aqui embaixo nos comentários Quem ele Eu vou ficar agradecida Na verdade eu acho que vocês já me pediram Para me reagir a alguma coisa da história dele Mas eu não sei Aquela hora lá que ele falou que ele foi contratado Mas ele não cumpriu a parte dele Eu não sei se ele não quis matar a Liga da Justiça Ou se ele matou todo geral Não sei Ou se ele é tipo de um universo alternativo Não faz parte do universo principal da DC Não sei Se vocês quiserem estar me explicando aqui embaixo nos comentários Vou ficar agradecida Mas o Flash mandou demais nessa música O Flash cantando O Flash é aquela parte lá que ele fez O outro tipo de voz Que a voz ficou mais Mas se sabe né Mas se sabe né Muito bom E outra A edição está muito linda A edição está muito linda Como diz todo mundo que manda na edição Manda muito bem O Beat também estava muito bom A letra muito boa Apesar de eu não conhecer a personagem Então eu não poder falar muito da letra Por mim eu acho que a letra ficou realmente muito boa Mas então gente Foi esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram de ter deixado aquele like Obrigada por assistir o vídeo até aqui Pode estar aqui embaixo comentando Que eu estou sempre respondendo a todo mundo Então Sem mais enrolação Até o próximo vídeo Fui É 6 minutos Fui